Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 20-30 set Olha isso Esse é um colom 150 de cerca de 300 de 12 colom Não tem nenhum nome é o Best Brushes E o que é o Chinese e o Best Veja também Não tem nada Imagine se Se você já coloca em 300 De 12 colom de cerca de 20-25 de um colom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto